Se nós estamos falando de desenvolver aquela comunidade, a gente precisa fazer compras locais. A empresa movimenta a economia. Agora, se tudo que eu compro vem de outros estados, de outros municípios, eu não desenvolvo comércio local, não gero emprego localmente. Isso passa pela necessidade de apoiar pequenos empreendedores que vão ser parceiros de negócio dessa empresa. Passa pelo incremento da infraestrutura, passa pelo incremento da infraestrutura de saúde. Então, as conexões entre o que não é coro, o que estaria aqui na alçada do Instituto, e aquilo que é atividade e coro do negócio, precisa ser integrado. E é assim que a gente procura atuar também. E quando a gente fala em desenvolvimento local, a gente precisa trabalhar com alguns princípios, com algumas diretrizes. E a gente divide um pouco a reflexão sobre isso em três blocos. O que guia a nossa ação. Primeira coisa, quando se chega em uma comunidade e se quer falar em desenvolvimento local, a primeira coisa é conhecer a realidade daquela localidade. Eu preciso entender quais impactos que o negócio vai gerar ali, que aquela empresa vai gerar, mas também quais são as potencialidades, vocações e vulnerabilidades daquela comunidade que me recebe. Se eu quero gerar empregos e eu só vou contratar funcionários com o ensino médio, e eu estou chegando em uma comunidade que a população, talvez 20, 30% tem o ensino médio, eu tenho uma complexidade para trabalhar. Outra questão que nos guia é o engajamento da comunidade, é considerar as demandas dessa comunidade e envolvê-la no processo de discussão do desenvolvimento, como a gente botou lá atrás. O desenvolvimento precisa ser pactuado. Outra questão é trabalhar o alinhamento e a articulação com políticas públicas, com outros setores, o terceiro setor, o primeiro setor, compartilhando responsabilidades. A empresa também, quando ela chega em uma comunidade, muitas vezes ela é vista como a salvadora da pátria, mas não é bom e não é interessante que ela tenha esse papel e não é verdadeiro esse papel. Muitas vezes ela chega lá trazendo mais problemas ao invés de soluções. Do ponto de vista das práticas, o modo de operar, também precisa observar algumas questões, manter coerência entre discurso e prática. Não dá para a empresa falar em desenvolvimento local e não se preocupar em contratar pessoas daquela comunidade para trabalhar na sua empresa. Não dá para a empresa falar em desenvolvimento local e não estabelecer uma política de compra do caso. Não dá para a empresa falar em desenvolvimento local e construir uma escola só para os seus funcionários ou construir um hospital só para os seus funcionários. Isso não faz sentido. A empresa tem um papel fundamental de atuar como agente indutor e articulador. Quando a empresa chega em uma comunidade, quanto mais vulnerável essa comunidade, maior é o poder dessa empresa de convocação. Se ela chamar o delegado, o delegado vem. Se ela chamar o prefeito, o prefeito vem. Se ela chamar o deputado, o deputado vem. Se chamar o líder comunitário, ele vem também. Se chamar as outras empresas e associações comerciais, todo mundo vem conversar. Então, a empresa precisa colocar esse papel. Se chamar as universidades, elas também vêm discutindo. Então, ela precisa aproveitar essa importância estratégica, esse papel de liderança para a discussão do desenvolvimento local. Ela pode atuar como agente catalisador. Em que sentido? Ela pode fazer investimentos que dinamizam o desenvolvimento daquela comunidade. E ela tem que ter clareza do que ela quer. Ela quer aumentar o capital social, ela quer o desenvolvimento econômico, e, obviamente, ela quer a conservação de recursos naturais. Isso a gente utiliza lá, mas isso acho que não é exclusivo nosso, nem do setor privado. Acho que qualquer agente externo que fale em contribuir para o desenvolvimento local precisa estar pautado nesses princípios. E por que isso é fundamental? Vocês lembram lá atrás que a gente falou em riscos e oportunidades associados, né? Não, 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 não